Vamos enrolar, enrolar Eu já partiu Vou enrolar um pouquinho na minha também Tá bom, mas olha aí Agora é a minha vez de enrolar a linha Será que você tá? É? Vamos enrolar a linha já Segura aí pra mim, enrola Agora é a minha vez de enrolar Tudo direitinho O que você ia falar? Quer falar o que? Vitor, vai arrasar no turno No turno é onde? No morro, tudo escuro Se tivesse pelo menos um tipo um campinho Fala isso aí Vamos lá pra enrolar a linha aqui Pra gente tirar combate O rapaz Entra assim no vídeo aí Combate, combate Você combate lá no morro rapaz Eu partiu, foi enrolar a linha aqui Sim 典 500 milhs On lei Quem sabe ele、 meu freguelo aí Sempre que é uma zona para mim aí Eu deixo Rapaziada, quando eu deixo, ele me corta Mas quando eu deixo Tá certo Rapaziada, eu vou enrolar aqui Não vou enrolar muito a linha não Se combateu seu Verso o Breno Comenta aí a cidade de vocês Deixa um like no vídeo Que todo dia vai ter vídeo Fica bastante Tá bom Fala alguma coisa Fala aí o que você sente Experiência Pega, não tô fazendo careta aqui no vídeo Só mais um pouquinho Aqui é linha tecnologia do Do sol Do acerola não Do sol Acerola é vermelho Tecnologia do Cajá Da banana Fumacioso Tá bom Rapaziada, vamos só ver com a linha Essa linha é boa, linha Faz só assim, não corta Olha Cortou Mas rapaziada, essa linha aqui Que eu tô usando Não é linha pro réu, tá ligado Mas a melhor linha que tá tendo aqui É linha pro réu aqui Chama Patrocínio do canal Essa daqui Linha pro réu Essa daí é da ATK Mas a linha que eu uso mesmo Que eu quero Sem que usar É linha pro réu A melhor do mercado Valeu Vamos junto Vamos lá Parabéns Ganhar um minuto Linho aqui Linha Estilando aí Pode devagar Sabe que eu já não vou Rolando aí Pra nós Tocar o combate Tá bom Tá acabando já Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Sai Vai 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 Vai